De tristeza já chorei, mas não deixei de acreditar Tenha fé, tenha fé meu para Tanto sofrimento que já tem hora pra acabar Já tem hora pra acabar Chega de tanto abandono, não dá pra esperar Meu para não tem dono Pode acreditar, não tenha medo Levante esse olhar, 20 anos já cansou Agora a esperança está no ar Vem cá, mano, bora dar esse recado Vem com a gente pra ser feliz É mudança e é pra já Todo povo quer, ninguém segura Daqui pra frente, é o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Toco carimbó, preparo sairé Retumba marujada Canto siriá, faz aceso meu lundu Toca a guitarrada e mostra o marambiré Quando o povo quer, você sabe como é É como pororá, que é que nem maré É força do destino, ninguém pode segurar É o der governo do meu Pará A Rubelém, a Nalindeu, a Castanhão, a Baitetuba Viva Bragança, Breves, Capanema Atamira e Taituba Redesão, Paragominas, Marabá, Paraua Tebas, Capanema, Tukuru e Santarém Todo mundo vem Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Égua Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Daqui pra frente É o der presente Cuidando da gente É o der presente Meu governador Márcio Miranda Governador Márcio Miranda Na ética é o bom Vem, vem Ficha limpa Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Eu vou votar Eu não tenho meu parar Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Vote já Defendendo meu parar Ei, você Preste atenção Ao votar Nesta eleição Vote contra A corrupção O Pará em boas mãos Meu Pará em boas mãos Vem, com a gente Pode acreditar Ficha limpa Para governar Com amor Cabeça e coração O Pará em boas mãos Meu Pará em boas mãos Ficha limpa Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Eu vou votar Eu não tenho meu parar Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Vote já Defendendo meu parar A mão do médico Vai cuidar A mão do militar Vai proteger A mão de quem produz Irá prontar Um Pará melhor pra você Hoje eu estou experiente Competente, preparado Transparente, ficha limpa Não está na Lava Jato Ela é mais que ficha limpa É vida limpa Meu porvão Deve nada pra justiça Não tem rabo preso não Ele não está na Lava Jato Nem citado em delação Ele não é investigado Não recebeu tropina não Deve nada pra ninguém Com cabeça e coração Vai cuidar do nosso estado O Pará em duas mãos Márcio Miranda É 25 Ficha limpa Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Eu vou votar Eu não tenho meu parar Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Márcio Miranda É 25 Bote já Defendendo meu parar É 25 Márcio Miranda É 25 Em boas mãos É 25 É ficha limpa É 25 De coração 25 Ficha limpa É 25 Paulo Rocha É 1 e 3 Eu quero paz viver Em paz e ver o povo Tendo vez Um governo tipo Lula Governo trabalhador Paulo Rocha É 1 e 3 Eu quero paz viver Em paz e ver o povo Tendo vez Um governo tipo Lula Governo trabalhador Paulo Rocha É 1 e 3 O Pará conhece E vem esse caboclo Um homem simples, um operário, um lutador Vai pro governo defender os que mais precisam Pra melhorar a vida do nosso povo trabalhador O Pará quer paz nos lares e nas ruas Quero oportunidade igual para todos Paulo Rocha é quem está mais preparado Pra governar com as pessoas ao seu lado É um e três É um e três É um e três Paulo Rocha é nossa vez